Quais as suas expectativas para o Ubuntu 22.04 LTS? Também gostaria de saber qual a sua opinião sobre o Fedora, poder estar ocupando o lugar que o Ubuntu... Acho que aqui o meu zoom está cortando falas, pedaços. Aqui, deu certo. Que o Ubuntu ocupou durante tantos anos. Eu vou passar a bola aqui para o Raul. O que você pensou aí a respeito do Ubuntu 22.04 primeiro, antes de falar do Fedora? Então, minhas expectativas não eram muito altas, para ser sincero. Eu achei que ia ser muito mais do mesmo, sabe? Porque, pelo menos todas as últimas versões, né? Era sempre muito esse negócio de... Coloca um negocinho aqui e um negocinho ali e pronto. Acabou, sabe? Atualizou as versões do Gnome, dos aplicativos. Excedeu um pouquinho, né? Porque tiveram algumas novidades legais. Teve aquele negócio do Accent Color. Teve algumas coisas interessantes. Mas ainda não acho que é... Nossa, meu Deus, que revolução, sabe? Agora vai, sabe? Não sei. Mas ainda tem aquela questão dos Snaps, né? Da Snap Store, que ainda fica difícil de defender. Mas, assim, ruim não está, definitivamente. Então, eu acho que pode dar bom. Eu acho até que eu falei nos vídeos lá, mas me parece melhor do que as últimas LTS que saíram. Então, teve uma progressão, igual você falou, sabe? Não está perfeito. Não está... Acho que esse é o ponto que bate em quem utilizava o Ubuntu por muito tempo. Já utilizou, assim, na década passada, dá para se dizer. Que é... O Ubuntu, ele significava muito mais para o desktop do que significa hoje. Ele ainda tem muita importância. Há olhos do mercado, em geral, em número de... Em market share mesmo, assim, é a distro mais popular ainda, mesmo no desktop. De longe. Assim, não tem nem comparação. Só que, definitivamente, não é a melhor experiência possível. Antigamente, o Ubuntu era a melhor experiência possível no desktop. Hoje, já não tem mais concorrência. Inclusive, várias distros baseadas no próprio Ubuntu. O Mint cresceu muito nos últimos anos com o Ubuntu meio que zanzando ali, entre vai para o Unity, volta para o Gnome, ajusta as coisas tudo, revolução dentro da canônica. Enfim. E esse lance aí do Fedora estar ocupando o lugar do Ubuntu, digamos assim. O que você pensa sobre isso? Olha, como um fã de Fedora, confesso que gostaria. Não sei se isso aconteceria, para ser sincero. Eu não sei nem se a Red Hat tem esse interesse. Apesar dela estar ali, sempre melhorando, Fedora, sempre colocando as coisas. Eu não sei se ela tem interesse monetário mesmo. Não vejo por que seria interessante isso para ela, dela ser, tipo, a cara do Linux desktop. Sendo que, tipo, todos os produtos deles são voltados para o público empresarial, né? Então, não sei até que ponto seria interessante. Eu acho que uma coisa para eles poderem, tipo, ser realmente uma distro amigável, sabe? Fácil para o usuário, é resolver aquele Anaconda. Porque é muito confuso de você usar ele. Tipo, ele é bom, ele é poderoso. Mas isso está no caminho, né? Eles estão fazendo um novo, eu acho. E ele é bom, ele é poderoso, mas ele é confuso, sabe? Não é muito amigável quando você nunca mexeu com ele, sabe? Só do fato do botão estar no canto superior esquerdo, que, tipo, é o pior lugar possível, sabe? Você já fica, tipo, perdido. Cadê o botão, sabe? Mas você acostuma. Depois da segunda vez que você instalou, já fica mais de boa. Mas eu acho que, além de faltar algumas coisinhas, eu acho que não tem muito interesse do Fedora. Eu acho muito mais provável o PopOS. Até porque ele já tem a base Ubuntu, então ele já tem aquela base consolidada por trás. E o PopOS, de fato, tem interesse no mercado do desktop. Eu acho muito mais provável ele ser a próxima cara do Linux. Eu até vejo de uma forma um pouco diferente, assim. Eu não sei se realmente... Acho que o Pop é uma das que tem potencial para isso também. Assim como o Fedora. Agora, o interesse da Red Hat, talvez, poderia ser a mesma questão que aconteceu com o Canonical e o Ubuntu, né? Como as pessoas começaram no Linux através do Ubuntu, quando elas foram trabalhar em servidores, elas foram usar qual sistema? O Ubuntu também, sabe? É que a Red Hat já ganhou esse lado dos servidores. Então, não é como se eles quisessem ganhar essa corrida, de certa forma. Mas seria, acredito, uma forma de... Não digo garantir, mas estimular que mais pessoas continuem utilizando essas soluções no futuro. Incentivar as pessoas a começarem pelo Fedora, talvez. É isso. Obrigado.